No Rio de Janeiro da Serra foi no domingo, foi também através de informações que a Polícia Militar recebeu que lá na rua Judite Alves estaria acontecendo tráfico de drogas. Então a equipe deslocou o local e conseguiu encontrar, e foi uma porção grande de maconha, um tablete também de maconha e R$ 50. O autor também foi preso e encaminhado para a delegacia. Então é uma quantidade de interpecente grande, que também é um bairro que está no radar da Polícia Militar, que também é monitorado.